O Elmish não oferece ao viajante somente um lugar para ficar durante a sua viagem, mas sim uma experiência única, permitindo ao turista sentir um pouco do gostinho do que é ser carioca. Nós somos uma conexão entre o hóspede e a Cidade Maravilhosa. Não somos apenas uma empresa de rochas, mas sim proporcionamos uma excelente experiência em sua viagem. Vemos a os hóspedes como nossos melhores amigos. Nuestra prioridade é fazê-los sentir como em sua casa. Elmish is aware of the limited resources of the planet, but believe human creativity is unlimited. And that's why they always encourage people to explore their human and creative potential. Promovemos ações que geram impacto positivo e significativo para a sociedade. Valorizamos as pessoas e trabalhamos para desenvolvermos tanto no trabalho quanto nas suas vidas. Acreditamos que pessoas boas fazem empresas ainda melhores. Queremos que as pessoas alcancem o voo alto sempre. Juntos somos melhores que sozinhos. Valorizamos o trabalho em equipe e acreditamos que a união faz da força. A nossa tribo é comprometida com valores positivos de cidadania. Temos orgulho de ser uma marca brasileira e apoiamos sempre os nossos parceiros locais. Inspiramos soluções para os problemas sociais do nosso país, contribuindo com a sustentabilidade social e também pública. Somos extremamente cuidadosos nas nossas contratações. E nossa tribo é mais que um trabalho. É uma experiência de vida e uma viagem constante de transformação. Não temos medo de mudar e adaptar-nos a novas situações. Creemos que o cambio é essencial para a nossa evolução. Somos nós mesmos, mas não sempre iguais. Acreditamos na inovação e na reinvenção, pois todo dia o mundo gira diferente. Somos curiosos e temos sede de conhecimento. Acreditamos que a aprendizagem é a chave da evolução. Nós nos preocupamos em inspirar pessoas a partir dos nossos próprios exemplos. Nossa tribo é socioambientalmente consciente e responsável. Somos digitais e tentamos usar a menor quantidade possível de papel em tudo o que fazemos. Eles escutam as comunidades em torno deles e colaboram para criar emprego, educação e ação social. Você sabia que a sua reserva se transforma em uma linda ação aqui no El Misty? Exatamente. Somos parceiros da ONG Banco de Alimentos e a cada reserva feita aqui conosco se transforma em uma ação maravilhosa que ajuda pessoas em estado crítico. Assim que venha se hospedar conosco. É um lugar onde você encontra aventuras, experiências, histórias e uma família sempre pronta para te receber mais uma vez. Seja bem-vindo a Tribal Misty!